Nascidos entre 22 de dezembro e 19 ou 20 de janeiro, os nativos do signo de Capricórnio adoram as coisas boas da vida, inclusive bens materiais, são sociáveis, honestos, disciplinados, confiáveis, inteligentes e valorizam as tradições. Olá, meu nome é Denis Viático e este é o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de Capricórnio. Generosidade. O signo Capricórnio é extremamente generoso e são sempre os primeiros a oferecer ajuda quando percebem que é necessário e na maioria das vezes nem esperam a pessoa pedir por ajuda. Por outro lado, podem sentir dificuldades em pedir ajuda de outras pessoas por acreditarem que isto pode representar um sinal de fraqueza. De qualquer forma, ficam imensamente gratos quando uma ajuda lhes é oferecida. Paciente e disciplinado. Capricórnio sabe da importância de lutar e ser persistente para alcançar seus objetivos. Enquanto outras pessoas desanimam ao longo do caminho, Capricórnio continua avançando até alcançar o sucesso. Pessoas de Capricórnio sabem que um bom emprego, uma renda estável e investimentos a longo prazo serão de grande importância no futuro. Lá no fundo, reconhecem a liberdade que este tipo de estabilidade pode conceder e desta forma podem arriscar correr riscos maiores quando conseguem construir uma rede de segurança à volta deles. Pessoas confiáveis e de palavra. Poucas pessoas são tão confiáveis quanto as do signo de Capricórnio. Sabe quando uma pessoa diz que você pode contar com ela? Se essa pessoa for do signo de Capricórnio, você pode acreditar a 100%. Pessoas de Capricórnio não se iludem facilmente e não se deixam levar por boatos. Por serem pessoas corretas, se preocupam apenas com a verdade. Por isso, não adianta inventar uma história a fim de enganar um capricorniano. Ele irá tomar uma atitude apenas depois de apurar os fatos. Dificilmente perdoam nem esquecem uma traição. Quer seja numa relação amorosa ou numa amizade, o Capricorniano geralmente não é do tipo de pessoa que simplesmente deixa passar uma traição. Se alguém pisar na bola com um Capricorniano, ele irá se lembrar disso, mesmo que se tenham passado décadas. Quando alguém abusa da sua confiança ou o engana de forma séria, ele pode até mesmo cortar relações com essa pessoa e nunca mais olhar para trás. Fieis e leais nos relacionamentos Quando Capricórnio se compromete com alguém, leva esse compromisso a sério. É um dos amantes mais fiéis e leais de todos os signos, sempre disposto a lutar pela relação e não desiste diante dos problemas. Automotivação Contratempos na vida de um Capricorniano são usados como motivação para se aperfeiçoar e trabalhar mais e melhor. Determinado e resiliente, quando um Capricorniano encontra dificuldades na vida, não perde muito tempo reclamando ou chorando. Na maioria das vezes, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Bons conselheiros É muito comum para uma pessoa de Capricórnio dar conselhos aos amigos e às pessoas mais próximas. Por causa da sua natureza prática e decidida, consegue avaliar uma situação de forma objetiva e dar conselhos realmente úteis. Família e amigos Pessoas de Capricórnio tendem a sentir fortes ligações com as tradições familiares e com o seu passado. Adoram aniversários e outras reuniões familiares onde podem se recordar de memórias agradáveis. Quanto às amizades, geralmente têm alguns amigos mais próximos daquele tipo que permanecem próximos pelo resto da vida. Muito bem, este foi o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de Capricórnio. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!